Ok, estamos vivos. Tem muitas publicações em Física, Física Matemática, Física Estatística, Física Teórica, e ele está dedicando os últimos meses para poder fazer pesquisas na modelagem matemática da pandemia de Covid-19. Então, ele vai mostrar para a gente uma palestra, os comentários de todos são bem-vindos, todos são convidados a fazerem seus comentários e perguntas, e ao fim da palestra, o professor Ronald Dikman vai responder as perguntas de vocês. Então, nós vamos começar às 14 horas, vamos dar um tempo para poder chegar no horário. Então, professor Ronald Dikman, se quiser falar alguma coisa antes. Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade, a tolerância do pessoal da estatística, deixar alguém que é realmente amador na estatística falar nessa série, mas eu acho interessante ter essa troca de ideias e espero que tenha algo interessante e que pode estimular algumas outras pesquisas Eu não tenho a qualificação de ser chamado de Físico Matemático, eu sou Físico Teórico e Computacional. Eu admiro os físicos matemáticos, mas eu acho que ainda não sou dessa tribo, uma coisa bem especial, mas eu tento pelo menos não falar nada matematicamente incorreto, às vezes vai acontecer, mas não sou matemático. Estão chegando vários comentários de várias pessoas. Um deles é o seu orientado de mestrado. Olá, Jonas! Olá, Jonas! Jonas? Um abraço. A Ilka, professora do Departamento de Estatística, também manda seus cumprimentos. Professora Denise Duarte, da Estatística, também. A gente esteve em várias bancas dela, né? Ah, sim! O André... O André... O André... O André... O André... O André... O André, Brinho? O Icaro Garcia... Não, não. Está falsa tarefa, não. Eu vou... O outro Icaro. E a professora Glaura Franco. O André... também organizadora do ciclo de seminários sobre o Covid-19 da estatística. Então, professor, fique à disposição para poder começar a sua apresentação. Ok, eu vou trocar, vou começar, compartilhar a tela. Tá bom? Dá para ver a tela? Sim, tá ótimo. Ok. Então... Ah, espera aí. A sua tela? Precisa clicar no share screen? Ah, tá. Tem que fazer duas vezes. Agora está funcionando? Isso. Ok. Voltou? Voltou, está ótimo. Está perfeito. Agora clica full screen. Isso, perfeito. Ok. Então, boa tarde novamente. Muito obrigado por me permitir apresentar este seminário. que é sobre a modelagem da pandemia atual. Bom, vou explicar como isso foi feito. O modelo é um modelo tipo SIR, mas com alguns outros compartimentos. E a novidade é a inclusão de um parâmetro de contágio que depende do tempo e que pode ser ajustado conforme os dados de vários lugares. Bom, vou começar com os agradecimentos, para não esquecer. Então, primeiro, os meus alunos de doutorado, Kevin Liu Rodrigues e Leonardo Ferreira Calazanz, que me ajudaram com a coleta de dados. Esses dados são coletados de vários sites na internet, principalmente o site de Johns Hopkins, através de páginas no GitHub e Johns Hopkins. E como colocar esses dados em uma forma conveniente para análise, realmente foi um desafio. E esses dois alunos me ajudaram bastante. Depois de ter analisado, tinha um monte de gráficos e eu precisava de uma maneira eficiente de visualizar os resultados. E novamente, Kevin e Leonardo entraram para me ajudar. Todo esse trabalho é através da linguagem Python. Então, talvez no futuro próximo eu vou tentar aprender essa linguagem, mas por enquanto eu rependo dos meus alunos. Várias pessoas ajudaram na forma de conversas ou dicas, eu vou mencionar Silvio Ferreira, da Universidade Federal de Viçosa, Oli Peters, do London Mathematical Laboratory, E da força-Tarefa Covid-19, aqui do ISEX, Ricardo Takahashi, Luiz Duxmall, Armando Neves e vários outros membros. E pelo apoio financeiro, CNPq. Eu não sei se o governo federal, neste momento, aprova pessoas com bolsa de produtividade em pesquisa, pesquisar esse assunto, mas eu vou agradecer o apoio de qualquer maneira. Bom, um pequeno roteiro, eu vou explicar a motivação do modelo, depois do estudo. Depois eu vou introduzir o modelo, uma sopa de letras, depois discutir alguns resultados e mencionar conclusões. Bom. Então, a motivação, como todos sabem, existem muitos modelos capazes de descrever a evolução de uma epidemia, dessa pandemia ou outras, e ao meu ver, é muito desejável ter uma diversidade de modelos, de tipos de modelos e abordagens, alguns estocásticos, outros determinísticos, alguns com estrutura espacial, outros sem, com estrutura etária ou social. Eu vou optar para uma abordagem bastante simples, modelo determinístico, sem estrutura espacial, ou seja, todo mundo vai ser, toda a população vai ser da mesma descrição. Não vou discriminar entre classes etárias, sociais ou lugares. E a questão é ser um modelo tão simples, mas ainda plausível, é capaz de descrever bem os dados. Eu vou focar na evolução do número de casos confirmados. Esse modelo é simples, mas admite em uma interpretação epidemiológica. Cabe na classe de modelos que são discutidos nos livros, textos de epidemiologia. E é um modelo dinâmico, ou seja, tem modelos em modelos. Tem modelos, por exemplo, estatísticos que não pretendem necessariamente descrever variáveis dinâmicas epidemiológicas. Você pode ter um modelo estatístico, que simplesmente descreve o número de casos ao longo do tempo. Mas, para um físico, é interessante ter um modelo que admite uma interpretação dinâmica. Esses modelos são muito na linha de cinética química. Então, quem já mexeu com a cinética química de reações, vai reparar semelhanças com esse tipo de modelo. A família de modelos mais simples começa com o modelo SIR, suscetível, infectado, removido, e vai acrescentando outras categorias, como E exposto, A assintomático, etc. E uma característica de todos esses modelos é que, se fixarmos os parâmetros de contágio e remoção, tem um comportamento característico, que é um crescimento exponencial, inicialmente, supondo que o parâmetro de contágio é grande o suficiente, senão a epidemia vai simplesmente decair. Mas supondo que, para ter um crescimento, esse crescimento inicialmente é exponencial, e depois decai devido a uma redução da população de suscetíveis. Então, é muito fácil gerar esse tipo de curva. Olha a curva de infectados, que cresce exponencialmente, note que é a escala semilog, tempo linear e a fração de infectados e de suscetíveis na escala logarítmica. Então, isso é característico desse tipo de modelo. Agora, a gente vê um máximo e, subsequentemente, um decaimento. A gente pode falar, oba, chegamos ao máximo, ao pico. Então, o nosso modelo está reproduzindo o que nós esperamos. Mas não é bem assim, porque na fase atual dessa pandemia, uma pequena fração da população já foi infectada. Ou seja, a fração de suscetíveis ainda é perto de um. E nós não podemos observar o máximo e o decaimento depois do número de infectados por esse mecanismo. O mecanismo operante são as mitigações ou intervenções sociais, governamentais, que estão sendo realizadas com vários graus de intensidade e eficacidade. Mas é isso que teríamos que incluir em um modelo para descrever a evolução atual da pandemia. Então, uma maneira simples de realizar isso é deixar o parâmetro de contágio depender do tempo. Então, é isso que eu vou investigar. Bom, então, inicialmente, a função beta vai ser ajustada, vai conter os parâmetros livres desse estudo, que vão ser ajustados para reproduzir dentro do possível, o histórico, a série temporal do número de casos. Então, essa parte é simplesmente descritiva. Se for possível calibrar essa função em relação a mitigações específicas, a gente teria como prever, se diminuímos o isolamento social, por exemplo, qual seria o efeito. Bom, não cheguei a este nível, a gente vai ver por que isso pode ser difícil. Tem algumas motivações pessoais, das quais vou mencionar o fato que, ao longo da minha carreira, eu trabalhei muito com modelos, mas nunca com dados observacionais. Então, é claro que tem muitos estudos atualmente com modelos sem fazer contato com os dados de séries temporais, mas, para mim, eu achei que só valeria a pena, se fosse possível, analisar dados reais. Então, eu resolvi estudar essa função, o número cumulativo de casos ao longo do tempo, inclusive o LN dessa função, por conveniência computacional, e com um modelo simples, para evitar a possibilidade, bom, sempre existe a possibilidade, mas eu tento evitar dentro do possível, ajustar o ruído, ou seja, pequenas flutuações, capturar as tendências gerais, dominantes, sem ajustar cada variação. Pensando que todos esses números vêm com um certo ruído, sofrem de subreportagem, etc. Então, não é de interesse ajustar com uma precisão muito grande. Bom, o modelo que eu vou usar cabe nessa classe de modelos SIR, etc. E, em detalhes, tem essa sigla, que eu vou explicar daqui a pouco, e vem do trabalho desse pessoal, liderado pelo Silvio Ferreira, que eu já mencionei, que está disponível em forma de preprint, de que eu saiba ainda não foi publicado. Bom, então, aqui o modelo primeiro, em termos diagramáticos, depois eu vou escrever as equações. Temos seis estados. O estado A e R, provavelmente, são familiares, suscetíveis, exposto e removido. Entre esses, tem o estado A chamado de assintomático, o estado U, que é não confirmado, e o estado C, confirmado. Mas o U e C são igualmente infectados e, a princípio, com sintomas. Essa questão de assintomático ou pré-assintomático é um pouco sutil, mas eu vou seguir a seguinte linha. Por contato com o indivíduo no estado A, U ou C, um suscetível pode ficar exposto. O que quer dizer exposto? que já tem uma carga viral e vai passar a ter uma carga suficiente para ser infectado. O infectado, todos esses três, A, U e C, são infectados, no sentido que têm a carga viral e podem exibir sintomas. O problema é que os sintomas variam das coisas mais brandas, que ninguém necessariamente repara, sem um teste específico para a presença do vírus, até sintomas bastante graves, como a gente sabe. Então, a fase A é infecciosa, pode infectar um suscetível, mas pré-assintomático. Tem um período em que é infeccioso, mas ainda não apresenta sintomas. É possível essa pessoa recuperar diretamente sem nunca exibir sintomas. Isso acontece em uma minoria, digamos, de casos. Bom, pelos parâmetros escolhidos em uma minoria, ou pode progredir para um estado sintomático. Esses sintomáticos começam não sendo confirmados, então, nesse estado U. E uma certa fração vão ser casos confirmados e o resto vão ser removidos sem ser confirmados. O removido, naturalmente, inclui recuperados e também óbitos. Na dinâmica da epidemia não faz muita diferença. Bom, então, você vê várias taxas. Gama, Gama I, por exemplo, é a taxa de recuperação ou remoção melhor de infectados. GC é a taxa de confirmação de infectados ainda não confirmados. Gama A é a taxa de progressão de A para U. Gama A linha é a taxa de progressão diretamente para o estado R. E tem uma taxa Gama E de progressão de exposto para pre-sintomático. Os valores de todas essas taxas eu tirei da literatura através do trabalho que eu mencionei desse pessoal. Então, essas são taxas que, na maioria dos casos, têm uma certa base epidemiológica para estimar os valores. Embora os valores, obviamente, não são conhecidos com muita precisão. Mas eu vou fixar nesse estudo esses valores. Ou seja, a passagem de A para A demora, na média, 2,6 dias, etc. Tem um parâmetro φ menor que 1 que descreve a infecciosidade das pessoas com uma infecção confirmada. Essa classe. Por que essa classe tem uma infecciosidade, um contágio menor que 1? A ideia é que essas pessoas vão ser afastadas da população geral ou por si só, ou porque estão no hospital. Então, tem essa redução. As classes A e U, infectadas, mas ainda não confirmadas, eu vou supor que contribuem igualmente ao contágio. Apesar de afirmações recentes do World Health Organization, que depois foram retiradas. Mas, claro, o modelo é capaz, com modificações simples, é capaz de acomodar essas mudanças, se for interessante fazer isso. mas, nesse estudo, eu vou fixar todos esses parâmetros nos valores citados. Bom, um fator interessante, quando a gente vê a cadeia exposto, infecção, removida, qual fração das infecções dos casos realmente vão ser reportados. No modelo, isso é dado pelo produto dessas duas razões, que são probabilidades de, como dizer, ramificação, o produto dessas duas probabilidades de ramificação, dá um número perto de um quinto. com os parâmetros escolhidos, um quinto dos casos são cadastrados. Claro, que é discutível, mas um quinto é pelo menos um valor plausível. Bom, o modelo também inclui nessa taxa RC, inclui um mecanismo para incluir uma capacidade limitada de testagem, mas sendo que eu não vou utilizar esse recurso nesse estudo, eu não vou preocupar muito com isso. Então, para esse estudo, tem um parâmetro RC igual a um décimo, que é a taxa de confirmação de casos, enquanto essa taxa é um pouco menor que um terço. Todas as taxas estão em unidades de dias inversos. Então, com isso, nós temos as equações de movimento, as equações das cinco variáveis, desculpe, minúsculas, quer dizer a fração da população em determinado estado. Então, esse zinho é a fração de suscetíveis e assim por diante. São seis variáveis, mas com uma normalização, a soma das seis deve ser um, então, só precisamos de cinco equações independentes. O número de interesse para comparar com dados observacionais é o número cumulativo de casos confirmados, que vai ser seisão de T. E a derivada de seis casos cumulados é simplesmente esse produto de RC vezes a fração de infectados não confirmados. Seisão, da maneira que está definida, é o número de casos dividido pela população total, N. bom, essas equações, como talvez deu para ver, são não-lineares. Os termos não-lineares são aqui. Esse termo que envolve um produto de frações e a fração de suscetíveis que reaparece com outro sinal na segunda equação para os expostos e os restos dos termos de fato são lineares. Mas sendo equações não-lineares, elas vão ser resolvidas numericamente. Entretanto, na fase inicial, supondo que começamos com a grande maioria dos indivíduos suscetíveis, nós temos s igual ou quase igual a 1 e fixando o valor de s, nós temos um sistema de equações lineares. Esquecemos da equação para s, afirmamos que inicialmente s1 e esse termo de perda não acumulou uma quantidade ainda suficiente para mudar o valor de s, e agora nós temos quatro equações lineares mais a equação para os confirmados que depende diretamente das primeiras quatro equações. Essas equações lineares admitem uma solução exponencial em que todas essas grandezas crescem exponencialmente com uma taxa de crescimento exponencial alfa. E a relação entre alfa e os parâmetros é dada por essa equação. Acaba sendo uma equação de quarta ordem em alfa, mas se a gente sabe alfa, é fácil identificar o valor de beta nessa fase inicial em termos de alfa e as várias taxas do modelo. Bom, e se queremos saber o valor de R0, R0 de fato é proporcional à beta, a taxa de contágio, através dessa relação, e como é para esperar alfa igual a zero corresponde a R0 igual a um, é o linear entre crescimento e decaimento exponencial, e para o conjunto de parâmetros escolhidos, isso corresponde a beta um pouco maior que 0,28. Então, aqui são as grandezas alfa, a curva inferior, e R0, essa curva superior, linear, em função de beta. Eu vou falar em termos de beta, mas tem uma relação simples, linear, entre R0 e beta. Bom, a novidade nesse estudo é o uso de uma função beta contágio dependente de tempo, e a questão é qual função que vamos usar. Eu fiz alguns experimentos numéricos e optei para uma função bastante simples, que é constante em vários intervalos, piecewise constant, e que tem saltos em dois momentos, T1 e T2. essa representação que não é bem realista, é suficiente para ajustar os dados de maneira satisfatória. O que acontece com as equações quando mudamos o contágio beta? beta, aqui é um exemplo em que beta começou com um certo valor, acho que foi 0,70, e no dia 20 dessa evolução foi reduzida, caiu para metade. Então, o que nós observamos na evolução das variáveis expostas tem uma singularidade, uma derivada descontínua, naturalmente. Já a fração de pré-assintomáticos e infectados não confirmados e confirmados, todos parecem suaves. Bom, tem uma singularidade, mas está lá na terceira derivada. e cdt, que é o que nós comparamos com os dados observacionais, parecem bastante suaves. O que você pode observar é que alguns dias antes da mudança de beta, a maioria das variáveis já estão evoluindo exponencialmente com uma taxa reduzida, mas cdt pode demorar um bom tempo para chegar na evolução exponencial com um novo parâmetro. É uma variável que exibe um relaxamento lento. Bom, aqui um exemplo ilustrativo do tipo de análise e resultado que eu vou fazer. Aqui são dados um pouco ultrapassados, eu vou mostrar dados de um período maior daqui a pouco, para o estado de Sergipe. Vamos até dia 19 de maio, então a gente vê uma série temporal, são os pontos, e uma curva ajustada, não é uma curva, naturalmente, o modelo, o modelo que foi ajustado variando os quatro parâmetros na função beta, dois tempos e dois valores de beta. O valor inicial de beta é determinado pela condição inicial, como eu vou mostrar. Aqui o gráfico de beta, beta 1 que tem a ver com o valor inicial dessa inclinação, beta 2 que reflete uma aceleração no crescimento de casos, mas note que tem uma demora. Beta cresceu durante esse período, mas só fica evidente na função casos cumulativos um tempo depois. Depois beta caiu e novamente tem uma moderação no crescimento de casos. Então, isso é o resultado ajustado. Eu vou mostrar os dados brutos para contrastar com isso. Os dados brutos são esses dados que são os pontos e cada série temporal vai ter uma parte que não se ajusta bem a uma exponencial. naturalmente é uma parte inicial bastante ruidosa em que acidentes fatores aleatórios dominam então não é para ajustar esse período inicial. O que é feito é identificar um regime inicial quase mais ou menos exponencial ajustar essa parte e depois usar os recursos contidos na função beta para ajustar o resto da série temporal. Então é importante explicar como esse regime inicial exponencial é identificado. Primeiro descartamos o período em que LN de C é menor que 2 ou seja que tem menos que 10 casos porque isso realmente não tem uma estatística confiável localizamos o primeiro intervalo aproximadamente exponencial ou seja linear na escala semilog usamos a relação que eu mencionei antes para fixar beta e de fato eu faço um ajuste linear com inclinação e amplitude a essa parte e o resto dos dados tem que ser ajustados variando esses quatro parâmetros que são variados simultaneamente para minimizar o erro quadrado o erro sendo a diferença entre os valores observacionais e do modelo para LN de C esse ajuste é feito numa malha quadridimensional então tem um ajuste preliminar malha bem grosseira e depois uma malha refinada mas não tem nada de métodos mais sofisticados decente por gradiente etc uma minimização bem simplista mas funciona uma coisa importante é que para dar mais peso aos tempos mais recentes tem um peso no cálculo do erro quadrado que é tempo ao quadrado bom então quais ajustes foram feitos eu ajustei as séries temporais de 80 países que tinham até meados de maio pelo menos 2 mil casos eu tive que excluir os dados da China porque são muito diferentes que os outros dados começam já com um número muito grande de casos não tem essa fase exponencial inicial então não foi conveniente além dos 80 países 23 estados brasileiros e também o distrito federal excluindo alguns estados que realmente pelo menos naquela época não tinha um número expressivo de casos são Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul mas o resto está lá e os dados são tirados desses sites bom agora para mostrar os ajustes eu vou rodar dois filmes que vão mostrar em sequência dados e ajustes para todos esses casos deixa me mudar aqui são os dados para o Brasil vão até dia dois de julho tchau 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 Obrigado. 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 Bom... Deixa o resto, é interessante. Ah, tá, ok. Bom, eu pensei que pode ser um pouco repetitivo, mas eu vou continuar. Desculpe. Calma. Certo. 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 Um arrangará, ó... Uma palanca, ó... Milo... Aguático, asmanas. Acredito também que é um comentário aqui como esses dados são dados confirmados eles refletem também a política de saúde de cada país de acordo com as testagens que eles fornecem também Sim Bom, isso é de uma forma incógnita Eu não sei Quantas Bom Isso é interessante quer dizer em alguns países a gente sabe que fazem muitas testagens então eles têm um certo padrão né e talvez isso é um subsídio para identificar o grau de testagem como que ele influencia a curva né Ah, isso seria acho que isso é factível fazer essa comparação estamos quase no fim A escala do beta muda para cada país Sim É um pouco inconveniente mas acho que para ter maior visibilidade Deixe-me voltar à apresentação onde estamos Sim Então tem algumas observações gerais que eu posso fazer Deixa eu ver o que aconteceu aqui Desculpe Quer que eu feche e abra de novo aqui? Não, não acho que é só voltar ao full screen Então infelizmente todos os estados do Brasil estão com um R0 maior que um pelo menos até aquele dia tinha alguns tinham um valor um pouco abaixo de um Bahia foi menor acho que continua com R0 menor mas não tem nenhum estado pelo menos nessa análise que está a caminho de saturar um de casos Enquanto isso tem muitos países mais que metade dos 80 com grandes surtos que já tem um R0 menor que um O valor estimado para o Brasil é esse valor e está na primeira oitava dos países com apenas quatro países tendo um valor maior Os Estados Unidos tem um valor um pouco abaixo de um e parece que em poucas semanas a epidemia pode parar por motivos práticos sem a tendência atual continue a gente nunca sabe também não sabemos se vai ter novos casos devido às manifestações políticas mas é isso que dá para tirar uma coisa que é fornecida por essa análise é a fração de suscetíveis no dia final ao longo da série temporal em particular até o momento atual a grande maioria dos países tem uma fração acima de 95% de 95% ou seja toda essa pandemia não criou uma população significativa de pessoas que foram infectadas e que a princípio teriam imunidade a fração menor de suscetíveis é 82% que ocorre no país de Qatar um país pequeno a Suécia que bancou em deixar a epidemia criar a imunidade de rabanho está com 96% de suscetíveis ou seja não não funcionou essa estratégia bom eu não gosto muito de fazer previsões mas eu vou abrir mão a duas previsões uma para os Estados Unidos que está aqui em preto são os dados observacionais e a extrapolação do ajuste que você viu e nessa escala parece que o acúmulo adicional de casos se tudo continua como esteve recentemente o acúmulo não vai ser muito grande por outro lado extrapolando o ajuste para o Brasil a gente vê que o Brasil é para superar o número o número cumulativo não o número por população o número bruto em algumas semanas e pode chegar a 10 milhões de casos daqui a mais ou menos 90 dias eu fiz dois ajustes para o Brasil o sólido é o mesmo que eu mostrei na sequência mas se você observa a inclinação é um pouco acima da inclinação dos dados então a curva tracejada só ajuste a partir de dia 76 para concentrar os esforços no período mais recente mesmo assim chega a um valor bastante grande de casos eu não sei se é para levar essas previsões a sério porque sempre pode ter mudanças de políticas mas é isso que a extrafalação faz eu sei que resta pouco tempo mas eu vou se eu posso falar mais cinco minutos eu vou mencionar uma tentativa de ligar mudanças no parágrafo de contágio beta com mudanças em mobilidade então começa com os dados de mobilidade que vem de análises de fones celulares que estão disponíveis nesse site que são análises eu lembro de Apple e de Google para esse período um período de mais ou menos 100 dias aqui são os dados brutos por um caso o estado de São Paulo o que a gente vê esse é o período anterior a medidas de isolamento e tem bastante flutuação esse pico esse mínimo tem a ver com o Carnaval eu vou mostrar depois e tem várias categorias de mobilidade cinco desses índices decaem diminuem sensivelmente com a implementação de afastamento são lojas lojas que não sejam a princípio supermercados ou farmácias que é a curva azul que também diminui mas menos porque são compras essenciais parques visitação de parques curva verde estações de trânsito que é o oceano lugares de trabalho que tem um ritmo bem semanal e casa casa tende no outro sentido ou seja enquanto as pessoas fazem menos dessas atividades ficam mais em casa é a interpretação que eu consigo fazer então na base desse grupo de sinais meio complicado eu defini um índice M que é uma combinação linear de todas essas seis sinais que está mostrada aqui em amarelo a curva amarela que acompanha bem os outros sinais a definição e isso é puramente por conveniência eu não quero afirmar que deve usar mas eu quis trabalhar com uma grandeza em vez de seis então eu achei conveniente definir essa grandeza como índice de mobilidade agora aqui o índice de mobilidade para os estados brasileiros todos os 24 incluindo o distrito federal a série temporal o que a gente vê começa no dia 15 de fevereiro já tinha casos mas não tinha intervenções significativas aqui o sinal do carnaval uma grande redução e nesse período de mais ou menos quatro dias cai o índice em todos os estados alguns mais alguns mais cedo alguns um pouco depois mas tem essa tendência geral e tem essas datas específicas que não são necessariamente domingos eu não sei exatamente porque todo mundo cai nesses dias mas tem um padrão e a questão uma redução na mobilidade corresponde a um contágio menor então calculei o valor médio de m durante o período que corresponde a cada valor de beta os valores de beta mudam em momentos distintos para diferentes estados no caso de São Paulo nós temos três valores de beta no início B1 beta 1 2 3 e mobilidades que realmente mostram uma certa correspondência com as mudanças em beta tal que é possível fazer uma regressão linear e ver que tem um coeficiente que beta cresce com mobilidade e o R2 para esse ajuste é bastante significativo infelizmente não é possível analisar os casos dos outros estados porque todos os dados ajustáveis para determinar beta caem nessa faixa depois da redução de mobilidade então não tem como você pode pensar tem pequenas flutuações talvez tenha alguma relação mas quando você analisa os dados não dá em nada interessante então aqui são todos os dados para beta e para M primeiro período inicial intermediário final com cores distintas e os valores para São Paulo destacados por esse símbolo diamante então quando você tenta fazer uma regressão usando todos esses dados todos os dados no gráfico ou por classe não dá nada significativo em termos de correlação o fato interessante é que no último período o período mais recente a dispersão nos valores de beta é muito menor mas isso em si não tem nada a ver com mobilidade bom sendo que parece que o problema com essas análises foi séries temporais sem dados na parte inicial eu voltei aos casos dos 80 países e excluí os 18 países com as séries temporais maiores pelo menos 95 dias e aqui o índice de mobilidade para 18 países com alguns países destacados então tem países em que parece que tinha uma diminuição muito significativa de mobilidade que pode ser correlacionada à redução de contágio e tem outros países como Coreia em que não mudou de maneira significativa talvez até cresceu no período mais recente então já os dados de mobilidade não são muito coerentes entre os 18 países e quando a gente faz a mesma análise de beta versus mobilidade também não tem nenhum sinal significativo de correlação entre as duas variáveis pode ser que essa mobilidade que vem de celulares não é um sinal interessante mas é o que eu consegui então eu vou só mencionar algumas conclusões preliminares e depois algumas questões em aberto a gente viu que esse modelo com o fato de contágio dependente de tempo é capaz de ajustar razoavelmente bem os dados os ajustes não são perfeitos mas eu diria que na maioria dos casos são decentes são interessantes e essa análise permite classificar regiões em relação ao grau de controle da epidemia olhando o valor de beta ou R0 que é equivalente por outro lado a redução de mobilidade quantificada pelos dados de celulares não tem uma correlação significativa com contágio algumas questões em aberto resta ainda determinar a sensibilidade dos parâmetros de ajuste a variações nos dados e que aplicar o modelo a regiões menores cidades e dessa maneira talvez eliminar o efeito de sobreposição de surtos independentes que ocorrem em várias partes de países grandes investigar o efeito de mudanças nos parâmetros epidemiológicos aqueles gamma que eu mencionei inicialmente que foram de fato fixos estudar outras séries temporais especialmente óbitos e desenvolver métodos complementares talvez interativos de visualizar tantos dados bom com isso eu vou parar e responder as perguntas se tiver então gostaria de agradecer ao professor Ronald Dickman pela excelente apresentação nós estamos então agora lendo as perguntas das pessoas que nos assistiram eu estava vendo aqui teve bastante gente estava com agora tem 56 pessoas 57 pessoas assistindo eu gostaria antes de fazer uma pergunta eu achei muito interessante o seu trabalho achei essa análise final dos dados também extremamente interessante é os dados que tem no Brasil são os dados de casos confirmados né não foi feito assim nenhuma tentativa de estimar a subnotificação talvez isso seja o motivo pelo qual a correlação não seja tão boa né pode ser mas sim eu não fiz nenhuma tentativa o que eu fiz conversando um tempo atrás com o Silvio foi tentar utilizar aquele parâmetro que eu quase deixei sem falar mas um parâmetro de capacidade de testagem ou seja se tivesse informações confiáveis sobre a capacidade de testagem ao longo do tempo em um estado ou outro pode revisitar essa análise colocando um valor realista para esse parâmetro chamado zeta e ver se isso teria uma repercussão nos valores de beta que são inferidas ajustando os dados mas eu não consegui dados confiáveis para todo o período de interesse então o Brasil está terrível a gente não tem quase dado nenhum pouquíssimos testes realizados e a gente está com a base de dados a gente está quase no escuro então está muito difícil de analisar tudo então qualquer tentativa de se fazer uma interpretação dos dados existentes como seu trabalho é muito bem-vinda porque ela vai trazer luz sobre o que realmente está acontecendo na pandemia de covid-19 então eu vou aqui passar para as perguntas e comentários também rapidamente Alexandre Forlan Deus cumprimentos Charles Leonardo Brunet Graciele Adri deve ser o Adriano da estatística Carlos Moreira da matemática Laura Jonas eu estava tendo já está resolvido o problema Július Roberto Nogueira Roberto Quinino da estatística tem uma pergunta aqui do Carlos Moreira sim não seria útil distinguir entre recuperados e mortos dentro da variável R imagino que as taxas de evolução para cada uma dessas situações a partir dos estados U e C sejam diferentes nesse sentido sim o modelo CIR o mais simples não faz essa distinção e realmente o modelo mais realista deve pelo menos reconhecer que a taxa de seja recuperação ou morte é diferente dependendo do grau de gravidade das sintomas isso já é uma super simplificação do modelo e eu concordo que algo nessa direção seria desejável para ter um modelo mais realista da realidade o problema é que o modelo de uma forma esse modelo e vários outros ainda mais simples conseguem ajustar os dados onde talvez não devem conseguir mas esse é um problema para para pensar concordo com sua observação Rafaela manda seus cumprimentos obrigado Frederico também estatística Uriel Moreira Silva uma cadeia de Markov discreta com estados do tipo contágio alto contágio médio contágio baixo poderia ser uma extensão natural do modelo PC-wise proposto sim por cadê de Markov quer dizer um modelo estocástico sim e quais foram as categorias que quis acrescentar contágio alto contágio médio eu não entendi diferentes níveis de contágio não sei se é contágio ou talvez ele esteja querendo se referir aos três níveis do beta do PC-wise líder sim como você bem sabe eu estudei um pouco o modelo SIR S-E-I-R estocástico mas não com a intenção de ajustar dados mas com a intenção de explorar digamos cenários mas certamente modelos marcovianos são importantes em toda essa discussão foi tentado relacionar as datas de mudança de valor de beta com as mudanças nas políticas de isolamento não diretamente não isso talvez seria uma outra avenida em vez de olhar dados de mobilidade tentar fazer essa correlação estou anotando isso eu acho que esses dados são disponíveis essas datas é uma pergunta bem interessante e a gente tem pelo menos do modelo tem uma noção do atraso o atraso é de alguns dias não é um grande atraso se realmente a política pega se realmente tem mais pessoas usando máscara ou mais pessoas ficando em casa o efeito começa a se mostrar em alguns dias ou uma semana esse rapaz 7 parece chamar Felipe Guimarães tem uma pergunta do Felipe Guimarães a avaliação da mobilidade é uma abordagem similar a que sugeri acima mas mais assertiva do que a minha sugestão não entendi avaliação da mobilidade sim ele está tentando relacionar é que acho que tem a ver com a pergunta assim essa pergunta do rapaz 7 ele pediu para que esse Felipe respondesse então ele respondeu lá da pergunta ok bom tem a Glória parabéns pelo trabalho obrigado por compartilhar conosco essas últimas mudanças na formatação dos dados pelo Ministério da Saúde não afetariam suas análises bom as séries temporais que eu analisei param logo antes dessa mudança então eu não sei certamente se a gente tem dados de casos novos uma redução abrupta isso vai se manifestar se manifestar nas séries com ou sem análises agora a próxima vez que eu vou atualizar as análises talvez daqui a uma ou duas semanas eu vou ter que prestar atenção a essa questão ao meu entender o Ministério de Saúde voltou atrás mas a gente vai ter que olhar o que está lá para ver se confiável é o departamento de estatística a Glória o chefe do departamento ela escreveu uma carta em nome do departamento sobre sobre a restrição dos dados que o Ministério da Saúde fez então levou isso a retoria eu li essa carta eu achei muito boa essa carta e eu acho que pesquisadores do Brasil e do Brasil inteiro estão reclamando reclamaram e gostei da resposta da imprensa também a imprensa fez um consórcio para poder alocar pessoas para fazer análise dos dados e deixar disponível publicamente independente do Ministério da Saúde parabéns Guilherme Eduardo obrigado Luiz Duarte parabéns Uriel também parabéns todos aí vou rapidamente porque Rafaela também parabéns Frederico professor do Departamento também professor Lourdes da Estatística isso Uriel responde falando que está relativo realmente aos três níveis do beta que ele tinha perguntado os estados da cadeia de Markov eu acho que ele quis dizer que pudesse fazer um estado separado para cada nível e daí fazer uma transição de estados um estado para cada nível teria três estados ao invés de um na equação diferencial teria três equações relativas a essa movimentação uma sugestão sim pode até pensar em uma equação diferencial para a beta mas eu vi que uma função muito pobre já consegue capturar boa parte da variação essa é a parte realmente interessante do seu trabalho porque você mostrou que uma simulação bastante uma parametrização bastante parcimoniosa ela é capaz de escrever bem os resultados não precisaria de fazer funções beta muito complicadas né Július quando você acha que a América Latina vai chegar a um plateau? eu não faço previsões a minha visão deve deve vir com uma taja preta use o próprio risco e lembre que mudanças de política são imprevisíveis isaac as imóveis tinha uma frase que dizia que fazer previsões é uma coisa muito difícil especialmente sobre o futuro exato falando disso tem uma maneira ainda que eu ainda fiz muito pouco desse tipo de estudo de prever o passo recente passado recente ou seja você pega sei lá 60 dias e vai prever o resto da série que já aconteceu para ver se o modelo é confiável mesmo no que já passou eu vou fazer isso em algum momento mas sendo que a previsão não foi uma prioridade principal eu ainda não analisei essa questão mas é uma maneira de testar o modelo foi feito muito com modelos do clima a gente faz cenários e diz se tais condições forem mantidas nesse cenário então vão acontecer tais coisas é isso que é o espírito do trabalho se se manter o atual nível de isolamento vai acontecer tal coisa exato Ricardo Arde boa tarde professor Dickmann parabéns pela apresentação o senhor fez uso do método de Monte Carlo em associação com o método dos mínimos quadrados como forma de refinar os parâmetros não neste estudo não tem nada de Monte Carlo a minimização é peitinelo é simplesmente definir uma malha e ver qual ponto na malha quadridimensional tinha o erro quadrado menor de todos certo professor Carlos Moreira talvez vai ter que contemplar o Monte Carlo algo mais sofisticado mas com quatro parâmetros livres não foi tão pesado professor Carlos Moreira agradecendo a resposta obrigado Jonas Nascimento parabéns professor Dickmann me fez lembrar do nosso modelo de dinâmica de população que é bem diferente deste mas sempre dentro dessa área de estatística complicação isso mesmo esse foi um modelo interessante Felipe Guimarães que já tinha respondido perguntado antes desculpe pela confusão sou rapaz 7 mudei a identificação durante a apresentação ah tá certo e aluno de mestrado professor Dickmann parabéns pela apresentação e Luiz Machado parabéns pelo trabalho essa é a última pergunta então eu gostaria de agradecer novamente não só pela pela modelagem matemática mas também pela análise dos resultados com dados de mobilidade e realmente trouxe novidades que eu não conhecia que eu já tinha visto uma versão desse trabalho mas nessa versão já teve novidades em relação à palestra anterior então realmente muito interessante e as pessoas que quiserem fazer mais perguntas podem enviar aqui perguntas para o YouTube depois eu passo para o professor Dickmann perfeito acho difícil descobrir o meu e-mail Ah sim pode também ir na no FMG na física é fácil encontrar o seu e-mail e podem fazer perguntas diretamente e a gente está aqui para poder responder perguntas esclarecer dúvidas de vocês mesmos então agradeço a todos agradeço muitíssimo ao professor Dickmann pelo seu tempo e pela pela disposição em responder todas as perguntas e agradeço também a plateia pelas excelentes perguntas que vocês fizeram então na próxima quarta agradeço pelo interesse paciência e as perguntas e sugestões então obrigado você tem mais alguma coisa a dizer para a gente encerrar então a live fiquem em casa é isso exatamente tchau ok tchau muito obrigado a todos boa tarde tchau